e mostra bem de pertinho agora deu para o seu fazer aqui ó ó lá abre mais então aqui eu vou regular ó e bem certinho para um regulou tá ok agora vamos lá não que a gente fez olha que legal agora qualquer pessoa pode fazer levantamento levantar sua casa o seu mundo que você quiser usando esses dois gabaritos olha a facilidade para vocês usar primeiro pessoal se vão colocar aqui ó o pessoal vão perceber aqui ó e quando eu rodo aqui eu aperto aqui ó e aí a gente vai usar o plumo você a pluma essa cabeça aqui ó aonde vai o tijolo ó e aí a gente aperta você não ficar acumulando toda hora a cabeça de rola ele só ele só encosta aqui ó ok não acabou aquele como você ficar batendo como aqui ó aí aqui ó mais legal é isso aqui ó você tá vendo aqui que não dá para uma só que você também tá encostar né só que quando eu faço isso olha ó mostra bem de pertinho agora deu para o seu fazer aqui ó olha lá abre mais então aqui eu vou regular ó e bem certinho por regulou tá ok agora vamos lá na outra tá pronto pessoal agora a gente vai estar lá o outro lado aí pessoal vou apertar aqui ó e aí 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 e 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 aí eu vou confidir aqui onde vai correr as minhas Olha lá, está pegando. Então vou trazer mais para cá. Olha que legal, pessoal. Isso aqui é chique demais. Olha lá. Perfeito, agora a linha. A gente colocou os pregos na medida. Você vai fazer o seu gabarito na sua medida. Essa é a nossa. Olha que legal. Ele vai sair aqui. Agora a gente estica. Vamos lá. Tchau. Pessoal, deixa eu ver aqui. Dois e o terceiro aqui. Agora a gente vai esticar a segunda linha. Só a última aqui. Conta aqui. Uma, duas, três. Pessoal, agora é a gente assentar. Você não precisa mais ficar colocando canto. Olha o que você vai fazer. Você só vai pegar o tijolo. E vai encostar no ferro. Encostou no ferro. Olha lá. Bem certinho no ferro. Já está no plumo. Aí aqui a gente vai entrar de cima. Só encostou ali na cabeça. Aposta a par de bar. Está no nível e no plumo. Vai encostar ele aqui. Bem encostadinho aqui no ferro. Só desce ele e está pronto. Você viu a facilidade, pessoal, de vocês fazerem parede usando esse gabarito? Nossa. Pessoal, você viu como é prático, pessoal, usando essa ferramenta, ó. Você fez linha. Você viu a facilidade agora. Qualquer pessoa pode fazer levantamento. Essa ferramenta até trabalha sozinha. E aí... E aí... E aí Olha que bonitinho que ficou a nossa parede Agora eu vou conferir aqui pra vocês Aqui tá a nossa peça Pra soltar, só vou soltar aqui Tá solto Agora a gente vai conferir o pluma Olha lá pessoal Deixa eu conferir mais pra cá pra filmar Olha aí Olha aí pessoal Lambendo o pluma aqui também Aí pessoal, o pluma perfeito aí pra tirar não tem ciência A gente só vai remover as linhas Lembrando pessoal que eu não cortei as linhas Eu vou tirar as linhas aqui e eu já mostro como vocês remover A gente só faz isso Só remover Dá uma limpadinha se caiu alguma massinha Pronto pra levantar mais pra cima agora O outro também Aí pessoal Beleza? Então gostou do vídeo Uma ferramenta pra te ajudar Ok? Gostou do vídeo? Ajuda a nós Compartilha e se inscreve Até o próximo Até o próximo Tchau